Eu acordei a Estela, Dóris, logo cedo pra saber de você. Eu telefonei não só pra Estela só, não. Eu telefonei pra Renatinha, telefonei pra Vidinha, telefonei pro Bruno, pro Romeu, pro Miguel. Eu não sei pra quantos mais eu telefonei atrás de você, minha filha. Pra quê? Quer me dizer pra quê? Pra que incomodar as pessoas. Eu tô bem, gente. Eu tô aqui. Eu tô inteira, né? Mas as coisas não são assim, Dóris. Não, filho, calma. Ela vai se explicar. Você falou que ia sair pra jantar com o rapaz, mas aí não telefonou, não apareceu. A gente fica aflita, né? Eu já disse que tá tudo bem, tá? Eu só preciso dormir agora. É só isso. Eu quero saber o que é que você passou a noite. Ai, ai, o que que é? Vai me deixar marcado agora? Vai. Não me tire do sério, Dóris. Não me tire do sério. Nós estamos preocupados aqui com você. E você o quê? Fazendo gracinha? Calma, Cardão. Vamos conversar com calma. Eu não tenho nada pra conversar com vocês, tá? Eu não tenho que dar satisfação nenhuma. Eu sou dona do meu narizinho, eu trabalho, eu ganho a minha grana e eu faço o que eu quero a hora que eu quero. Não tenho que dar satisfação a ninguém dessa casa. Tem, sim, senhora. Tem que dar satisfação, sim, senhora. A todos nós. Porque eu não sei se você se lembra, nós somos a sua família. E enquanto você morar aqui, debaixo do meu teto, comendo a minha comida, você tem que me dar satisfação, sim, senhora. Se você quiser ser dona do seu nariz, saia dessa casa. Saia! Saia, Dóris. Porque isso aqui não é uma pensão onde você come, onde você dorme, onde você chega a hora que você quer sem dar satisfação pra ninguém. Ô, minha filha, o que o seu pai quer dizer é que basta você telefonar avisando quando for dormir na casa de uma... Não se mete, vó! Já não basta o meu pai ficar pegando no pé, já não basta vocês serem o encosto nessa casa e vão ficar ainda pegando no meu pé? Dóris! É isso mesmo! Ué, não é a minha casa? Não é a minha família? Vocês não dizem o que querem na minha cara? Eu também tenho o direito de dizer! E se não fosse por esses dois aqui, eu não teria dormido fora. Aliás, é na hora de vocês se ligarem, ó, e sair dessa casa direto pro asilo, que é o lugar onde vocês devem estar. Pede desculpas. Pede desculpas. Pede desculpas pros seus avós. Não peço porcaria nenhuma, porque é verdade. Pede desculpas. O que é? Vai me bater agora? Vai! Por causa de vocês dois? Eu apanhei de cinto. Eu não sabia disso mesmo. Ela fez por merecer, mamãe. E pelo visto não tomou jeito. Está fazendo por merecer de novo? Apanhei de cinto, vó. De ficar marcada. E eu tive que ficar caladinha para os dois velhinhos não ficarem perturbados, porque a netinha apanhou por causa deles. Eu mandei você pedir desculpas pros seus avós. Não é preciso, meu filho. Você está vendo, Doris? Vamos acabar com isso. Você está vendo, Doris? Você está vendo, Doris? O que você está fazendo? Zilda, quer fazer o favor de pegar uma água pro meu cara? Gente, agora eu sou culpada de tudo. Não, se eu durmo fora, a culpa é minha. Se eu não tenho quarto pra namorar, a culpa é minha. Se os velhos ficam doentes, a culpa é minha. Ai, meu Deus, eu não aguento mais vocês. Ontem eu saí sim, pai. Acabei dormindo na casa de uma amiga. Eu não sei. Pra que toda essa preocupação? O papai sabe que eu não sou mais uma mocinha donzela, não sabe? Eu acabo com isso. 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 Esfola. Faz isso, faz. Eu bato, eu esfolo, eu espanco. Enquanto você estiver nesta casa, Doris, eu espanco, eu bato em você pra você aprender a respeitar os outros. Pode ter certeza disso. Papai, por favor, respira fundo. Não, não fica nervoso, respira, Leandro. Desde pequena eu ouço que esses dois vão sair desta casa e vão pro outro lugar. Desde pequenininha, balela. Você quer saber de uma coisa? Cansei. Não quero mais porcaria de quarto nenhum. Eu tô trabalhando, eu tô juntando a minha grana e assim que eu puder eu vou embora desta casa porque eu não aguento mais vocês. Pode ficar com o quarto, com o apartamento, com o que quiserem. Aliás, eu detesto ter que acordar de manhã e dar de cara com todos vocês. Cala essa boca, Doris. Cala. Para, casal. Cala essa boca imunda e pede desculpas pros teus avós. Pede desculpas. Desculpa. Tá desculpada, minha filha. Tá desculpada. Vem aqui. Vem aqui. Olha pra mim. Agora pode ir pro teu quarto. Vem aqui noываем. Vem lá. O que é isso? O que é que você pensa que vai fazer? Ué, dormir, né? Se me deixarem, se for possível. Pai, por favor, saia do quarto. Eu vou tentar escurecer pra tentar dormir. Bota tua roupa outra vez, Doris. Quê? Vista-se, Doris. Vista-se. Coloca de novo a roupa que você veio da rua. Ai, meu Deus. Pai, o que você tá inventando agora? Pra mim, você não voltou ainda, Doris. Você está na rua. Ai, pai. Pai, por favor, pai. Tenha paciência, pai. Você não dormiu na casa da sua amiga? Então, se você dormiu lá à noite, você não vai dormir aqui de dia. Pai, você tá pensando... Você está pensando o quê? Que isto aqui é um albergue, Doris? Que você chega a hora que você quer, que você paga uma taxa pra alugar uma cama pra dormir? É isto? Não. Aqui você nem paga a taxa, Doris. Isto aqui não é um albergue. Isto aqui é uma casa de família. E a única pessoa que destoa é você. E o que a gente faz numa situação dessas? Quando nós temos um coral afinado e um dos elementos destoa, desafina e atrapalha toda a apresentação do grupo. Tira. Põe pra fora. Afasta. Porque eu não posso prejudicar o todo pela má atuação de um elemento. Você tá me pondo pra fora de casa, pai? Eu estou fazendo você entender que esta casa aqui tem regras. E que você vai obedecer. Você vai dormir na hora que todos dormirem. Você vai tomar café da manhã, você vai almoçar e você vai jantar quando todos estiverem. Tomando café da manhã, jantando e almoçando. Porque se não for assim, Doris, você pode voltar pro lugar onde você dormiu esta noite e continuar lá. Mas aí, por favor, leve tudo. Leve todas as suas coisas. Leve todas as suas roupas. Vista-se. Eu estou mandando vista-se. Porque eu não tenho tempo a perder, Doris. Eu tenho mais o que fazer, por favor. Quando é que você vai me dar razão, pai? Tiquinho só. Quando é que pelo menos uma vez na vida você vai ficar ao meu lado? Vai me defender, pai. Vai me proteger. Pra te defender, pra te proteger, eu não preciso agredir os outros, Doris. Quando você aprender a conviver civilizadamente, como todos convivem dentro desta casa, aí sim você vai ter os seus direitos. Todos eles. Agora, enquanto você for arrogante, agressiva, maltratar as pessoas, não estou falando só dos seus avós. Todos aqui em casa estão sendo maltratados por você. Com a tua arrogância, esta arrogância de garota zona sul, de pobre, metida besta, pobre e orgulhosa. Enquanto você agir assim, você vai ser tratada com severidade. muda, Doris. Muda o teu comportamento. Você tem que se enquadrar dentro da normalidade desta casa, desta família. Porque aí sim você vai ter todo o amor, todo o respeito que todos têm aqui dentro. Posso pegar pelo menos uma calcinha limpa, eu posso? Minha mãe, pai, me contou uma vez que quando ela foi falar para você que estava grávida de mim, acho que na primeira ou segunda semana de gravidez, você pediu para ela tirar, para ela fazer um aborto, mas aí ela insistiu e disse que não ia tirar esse filho. Sou eu. Vocês brigaram, ficaram dias sem se falar, acho que quase um mês. Essa rejeição você tem até hoje por mim, não é? Não queria que eu tivesse nascido. E continuo achando isso até hoje. Por isso que me trata assim. Não queria que eu estivesse viva. Pronto. Conseguiram. Vocês ficam e eu saio. Pode começar a festejar, gente. Vocês ganharam. Carlinhos, chama a menina. Não queremos criar tantos problemas. O problema não são vocês, pai. O problema é ela. É isso mesmo que você ouviu. Eu vou morar na casa da Marcinha até o vestibular. Está tudo combinado com o pai dela, com a família e o tempo. Nesse quarto eu não consigo estudar. Tem a biblioteca, minha filha. Lá você pode estudar em paz. Ninguém vai te incomodar. A biblioteca não é minha casa. Mas se está lá na casa de estranhos, sem necessidade, você tem a sua casa, minha filha. Em primeiro lugar, não é casa de estranhos. Em segundo lugar, não me chama de filha que eu não gosto, já falei. Em terceiro lugar, esse quartinho de fundo de quintal não é a minha casa. É o lugar que você escolheu para se esconder. De favor. Vou deixar essa mala aqui. O motorista da Marcinha vem buscar a gente. Você está me enchendo de tristeza, minha filha. Está infeliz? Está triste? Então assente e pronto. Agora mesmo ia indo na rua fazer umas comprinhas. Ia comprar o iogurte que você mais gosta, um pacotinho de biscoito de chocolate recheado, um presunto, um pedacinho de queijo. Pedacinho de queijo? Pacotinho de biscoito? Você não percebe que me irrita com essa sua pobreza? Com essa sua penúria? Lá na casa da Marcinha eu tenho tudo o que eu quero. E não é pedacinho, não. Porque lá não tem uma geladeira, lá tem três. Lá eu não tenho um quartinho. Lá eu tenho uma suíte com banheira de espuma. Cama com lençol de linho, de seda, de citim. A comida lá é farta. É um banquete. Coisa que você nem imagina. Me diz. Me diz o que você quer comer. É que eu vou e compro pra você. Bota uma coisa na sua cabeça de uma vez por todas. Nada do que você fizer pra mim vai adiantar. Porque eu não gosto de nada disso aqui. Eu não gosto desse teu jeito. Dessa tua humildade. Desse teu comportamento de baixar a cabeça pra tudo. Comportamento de gente pobre. Eu não gosto desse ar. Desse cheiro. Portanto, você pode guardar os seus tostões. E não precisa gastar ele com comprinhas de faxineiro de escola, não. Tá? Mas, Paulina... E se você tentar me impedir? Eu juro... Eu juro que você nunca mais vai olhar na minha cara. Pior, eu sumo. Eu desapareço. Eu faço igualzinho a minha mãe. Eu sumo nesse mundo e você nunca mais vai olhar pra mim. Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Eu não vou te pedir. Se você acha melhor, faça isso. Deixa eu te ajudar. Tira a mão. Eu mesma levo. Ouça, minha filha. Se cuida. Não abuse. Não crie nada de errado na casa dos outros. Esses seus conselhos vão mudar a minha vida. Então, eu vou te ajudar. Paulinha, vou morar na casa da Marcinha. Morar? É, morar. Ela me convidou, o pai dela também, a família inteira. Você prefere morar de favor na casa de estranhos do que morar numa casa que é sua, num quarto que é seu? Quem disse que é minha? A casa? O quarto? Isso aqui é tão de favor quanto a casa da Marcinha. O dia que a dona Lorena se esmai, eu tô na rua. Com uma mão na frente e outra atrás. Ninguém vai botar vocês na rua, Paulinha. Seu pai trabalha aqui, tem direitos. Como nós lá em casa também temos. Você é irmã Paula, né? Tá sempre de bem com a vida. E espera muito pouco dela. Eu quero melhor pra mim, sim. Mas eu não vou pisar em ninguém pra conseguir o que eu não tenho. Pensamos diferente, Edviges. Foi sempre assim. Eu não tenho nada. Nunca tive. Mas eu vou ter. Nem que seja pra pisar em todo mundo. Então eu tenho que ficar esperando, sentada, a sorte bater na minha porta? Não, eu vou atrás dela. Eu arrasto ela. Seguro pelo pescoço e arrasto até onde eu estiver. Bom que... Que você seja feliz, então. Eu vou ser. Te garanto. Tchau. Eu botei o Marcos pra fora de casa. Depois de ser muito espancada. Machucada. No corpo e na alma. Ele me socorreu. Teve um dia, ele... Ele pegou uma raquete de tênis. E me bateu. Me bateu com uma raquete de tênis. Teve um dia que ele me levou à loucura. Que eu peguei uma arma. Uma arma que ele tinha em casa. Ele sempre guardou uma arma em casa. Eu peguei a arma e atirei nele. Não pegou, mas eu podia ter... Eu podia ter matado ele. Eu podia ter estragado a minha vida de vez. Eu não tô conseguindo ter paz, ele... Oh, meu Deus. Calma, menzinha. Calma. Calma. Vamos tomar um café. Vamos tomar uma água. Não fica assim, não. Ele me segue por todos os lados. Ele telefona, faz ameaças. Depois manda flores, presentes, bilhetes, conjuras de amor. É um inferno, Helena. Eu não quero mais saber dele. Todo amor que um dia eu senti por ele acabou. Hoje, hoje eu odeio esse homem com todas as minhas forças. Bom dia. Bom dia. Como é que o senhor entrou na minha sala sem ser anunciado? Eu não encontrei ninguém que fizesse a gentileza de me anunciar. A sua secretaria está às moscas. O senhor quer falar comigo? Exatamente. Marcos, você não tem o direito... Eu vim aqui lhe dizer para não acreditar em nada do que a minha mulher está dizendo. Eu não estou entendendo. O assunto que nós duas estamos tratando é um assunto que diz respeito apenas a nós dois. Vocês estão falando de mim, usando o meu nome indevidamente. E o que ela está dizendo é mentira. Mentira? Que mentira que eu estou contando, Marcos? É mentira que você me espanca? Que você sempre me espancou? Que você vive me ameaçando? Que transformou a minha vida nesse inferno? Calma, Raquel. Por favor. É mentira, Marcos. Você vai negar. Você tem coragem. Não. Bati. Bati sim. Agora você vai dizer a sua diretora também o motivo? Do que é que você está falando? Do seu envolvimento com um aluno aqui da escola. Um rapaz menor de idade? Bati sim. Bati porque a Raquel está me traindo. Como um aluno. O Fred. É mentira o que ele está falando, ele... Todo mundo aqui da escola já sabe. É só perguntar. Aqueles que não sabem, desconfiam, comentam. Até a mãe do aluno já está sabendo. Olha, o que o senhor está dizendo... É como prova. Uma foto dos dois nus na cama? Seu canalha. Como é que você pode dizer isso? Você está me traindo com ele sim, Raquel. Os dois vivem se encontrando fora da escola. Não, o Fred. Ele é um aluno como outro qualquer. Basta olhar para a cara do garoto. Está totalmente apaixonado por ela. E você seduzindo o garoto? Está acontecendo aí, Raquel. Olha, que susto. Volta para a sua aula. O que existe entre mim e ele é apenas uma afinidade, Eliana. Nós gostamos das mesmas coisas, só isso. Nós gostamos tanto das mesmas coisas que foram parar na cama. Eu não admito que o senhor entre na minha sala para fazer acusações infundadas. Eu é que não admito ser tratado dessa maneira. A senhora está dando ouvidos ao que ela está dizendo. E o que ela está dizendo é mentira. A vítima nessa história sou eu. Eu sou o traído. Raquel me engana desde quando ela começou a dar aula nessa escola. Aos olhos de todos, eu sou o monstro. E ela não passa da boa moça, injustiçada e perseguida. Isso é mentira! Passos ao dom de vós. O senhor está dentro de uma escola. Dentro da minha sala, onde entrou sem ser convidado. Se a senhora se preocupa tanto com a sua escola. De me acombater e repudiar esse tipo de comportamento aqui dentro. Eu não lhe dou o direito de dizer o que eu devo fazer dentro da minha própria escola. A senhora percebe a gravidade. Tem noção da gravidade do que nós estamos falando? Eu não vou discutir com o senhor em cima de acusações infundadas. Eu venho aqui dizer que a minha mulher está me traindo com um aluno da escola que a senhora dirige e a senhora me diz que as minhas acusações são infundadas. Acha que eu estou inventando? Acha que é fácil para mim? Acha que é fácil para algum homem admitir que está sendo traído pela própria mulher? Não é a primeira vez. Eu estou sendo traído pela segunda vez. A senhora pode imaginar o que isso significa. A marca. A mágoa que isso causa. Duas vezes, professora. Duas vezes. Mentira! Mas você já contou a história do Galo Tela de São Paulo, Raquel? Para com isso, Marcos. Sai daqui! Mas então eu vou contar. Não, por favor. Eu não quero mais ouvir nada do senhor. Por favor, saia da minha sala. Tudo bem, eu saio. Se a senhora prefere assim, eu saio. Mas eu vou sair para denunciar o envolvimento amoroso de uma professora de educação física com o seu jovem aluno menor de idade. Eu vou falar com a mãe do garoto. Eu vou aos jornais. Eu vou fazer um escadol. Aí sim, a senhora vai ter que se preocupar muito com a sua escola. Porque depois disso tudo, eu quero ver ficar um aluno aqui dentro. Olha aqui, Fred. O envolvimento de um aluno menor de idade com uma professora casada pode ser o fim de tudo. Nós podemos ter que fechar a escola. Isso não aconteceu. Não aconteceu nada entre nós, eu juro. Tá bom. Eu acredito. Mas você lembra daquela história que aconteceu há alguns anos em São Paulo? Lembra? Lembra? Que os donos de uma escola foram acusados de abuso contra alunos? O que aconteceu? Eles foram execrados, linchados, tiveram que fechar a escola, acabaram com a vida daquela gente. E depois o que descobriram? Que eles estavam falando a verdade, que eles não tinham culpa de nada, que aquilo era uma grande invenção. Mas aí já era tarde demais. Ai, meu Deus. O que eu estou te pedindo? Para que você se afaste da professora Raquel. Pelo menos por um tempo. Não se envolva com o marido dela. Deixa que eles resolvam os problemas deles, seja na polícia, na justiça, aonde for. Amor, você pode ter certeza que nós aqui da escola estaremos fazendo tudo o que for necessário para proteger a Raquel, desde que ela esteja fazendo o certo. Era isso que eu tinha para dizer. Era isso que eu tinha para te pedir. Você tem mais alguma coisa para me dizer? Não. Então pode ir. Não. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. preocupada? Não tô, claro. Eu fui com ela no médico. Eu fui fazer os exames. Hoje manhã ela foi fazer um outro ali e ela acompanhou. Por quê, hein? Como por quê? Por que você não lhe contou? Nós já temos nossos problemas. Por que a gente vai se preocupar com o problema dos outros? Dos outros? Heloísa, a Hilda é sua irmã. Eu sei. Mas o que a gente pode fazer? Ela também não pode fazer nada pra me ajudar a resolver os meus problemas. Cada um com a sua cruz. Mas que egoísmo, que falta de solidariedade. Às vezes você até me surpreende, sabe? Eu não posso acreditar que você tá falando isso.